Olá meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, tendo qualquer novidade sobre os alternativos, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e comunicar a vocês que acompanham diariamente os nossos conteúdos e finalmente a espera acabou, até que enfim, né? Agradecer o meu amigo Cacau, topado dos top, ele que me informou agora, me passou essa notícia, até então eu não sabia, mas ela já está funcionando e eu vou mostrar para vocês a surpresa, para você que tem esse aparelho, é só fazer esse teste aí que já está funcionando belezinha, tá bom? Então você que chegou agora, caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações importantes dos alternativos, dicas, tutoriais e comunicados oficiais das marcas, clica no botãozinho inscrever, ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos, a gente traz sempre assuntos dos alternativos, seja um canal que foi adicionado na operadora, seja uma mudança no satélite, seja novas atualizações que estão saindo, a gente traz aqui um tutorial, enfim, a gente tira dúvidas, a gente compartilha conhecimento, então já se inscreva, deixa o joinha e o like que é muito importante, não esqueça, clica nesse dedinho aí, gostei que está assim ó, para valorizar aqui o nosso conteúdo, vamos lá! Pessoal, quando eu digo a espera acabou, estou falando dela do Orsat, servidor do Olab, até que enfim, já abrindo o campeonato carioca depois de muita espera, né, depois de muito aguardar, está ali a surpresa, abrindo pelo 63W lá no cantinho para vocês verem, para depois ele ficar, ah, estava abrindo o CS e não sei o que, tá? Então está aí, a gente mostra aqui para vocês a do Orsat, servidor do Olab, faça um teste no de vocês, o Atomics aí, quem tem também, porque é o mesmo servidor, né, acredito eu que já esteja abrindo, então está abrindo o campeonato carioca 1 e o campeonato carioca 2, já abrindo aí no servidor do Olab, como vocês estão vendo aí, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, lá vocês já tiraram a dúvida que eu estou no 63W ali no cantinho, quando é CS, não apresenta o 63 ou o IKS ali ativo, tá? Ele não é mostrado e ali está mostrando o 63, então pronto, tirou a dúvida, não tem negócio de CS aqui não, para depois não aparecer uns aí, ah, mas estava usando o CS, né, porque tem uns aí que eu vou te falar, são expert no assunto, mas é expert de contar casos, né, contar história, aqui a gente não tem, aqui a gente não conta história, aqui a gente mostra a verdade para vocês, campeonato carioca 2, vamos ver se 1 está abrindo também, vamos conferir aqui, sem mimimi, sem chororô, fazer igual o meu amigo Grota, Carlos Grota, no qual eu deixo um abraço para ele, olha lá, abriu também o campeonato carioca 1, estou gravando esse vídeo hoje dia 18 de fevereiro, condição faltando 2 minutos para as 9 da manhã, pode ser que tenha algum impasse, tenha alguma alteração aí, não sei se vai permanecer abrindo, mas o horário que eu estou gravando, pelo 63W desbloqueando, é 8 horas e 58 minutos, hoje 18 de fevereiro, vou deixar bem esclarecido aqui para depois não aparecer uns aí dizendo, ah, mas eu testei aqui e não estava abrindo o meu, então o meu aí estava abrindo, qualquer coisa vocês fazem um ajuste de parâmetros no de vocês, passam os parâmetros daí, que ele pode ter disponibilizado parâmetros novos, né, para quem não sabe como é que faz o ajuste de parâmetros, é só vocês entrarem na parte de menu do aparelho, vai lá na última opção CAS, clicou em CAS, coloca aquela senha que vai pedir 000, tá, clica OK novamente, vai cair aqui, você clica no botãozinho ali, desce aqui embaixo, ajustar parâmetros ali, ó, se tiver parâmetros novos, ele vai ajustar, novos parâmetros, é, novos parâmetros SKS carregados, então ali já achou parâmetros novos para mim, então é isso, espero ter ajudado vocês, um forte abraço, novidade da Dorsat, servidor Dualab, já abrindo aí o Cariocão, o Campeonato Carioca 1 e 2, pelo 63W SKS, até o próximo vídeo, tchau, tchau!